Meu amor Quando me deita e me aperta devagar Parece que me abraça o carinho do luar Chega assim tão de mansinho faz de mim o que ela quer É com todo esse neguinho que eu me sinto mais mulher Ah meu bem que coisa boa é você me distrair Eu não sei ficar à toa sem você me seduzir E fazer a brincadeira pega, pega, passa a mão Me assanhando assim inteira me agitando o coração Deixa em mim teu cheirinho fica solto no ar Faz aquele docinho que eu quero beijar O meu corpo balança vai, vai mais devagar Acompanha essa dança não posso parar Meu amor quando me deita e me aperta devagar Parece que me abraça o carinho do luar Chega assim tão de mansinho faz de mim o que ela quer É com todo esse neguinho que eu me sinto mais mulher Ah meu bem que coisa boa é você me distrair Eu não sei ficar à toa sem você me seduzir E fazer a brincadeira pega, pega, passa a mão Me assanhando assim inteira me agitando o coração Deixa em mim teu cheirinho fica solto no ar Faz aquele docinho que eu quero beijar O meu corpo balança vai, vai mais devagar Acompanha essa dança não posso parar Ah Ah E Ah E Ah Ah E E Deixe em mim teu cheirinho Fica solto no ar Faz aquele docinho que eu quero beijar O meu corpo balança Vai, vai mais devagar Acompanhe essa dança Não posso parar Deixe em mim teu cheirinho Fica solto no ar Faz aquele docinho que eu quero beijar O meu corpo balança Vai, vai mais devagar Acompanhe essa dança Não posso parar La, 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 la